Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Em Busca do Topo do Nether. Essa aventura maravilhosa que nós estamos fazendo aqui no Minecraft Bedrock, é isso mesmo, cara. A gente tá no Minecraft Bedrock, por incrível que pareça, numa versão editada. Se você quiser saber um pouco mais do episódio número 1, e no último episódio, galera, a gente construiu essa farm aqui do Java. E olha só que bizarro, quando eu saí e entrei do jogo, cara, eles começaram a cair. Só que como eu tava observando ali, depois de muito tempo observando, não funciona 100%, cara. Eles não vêm muito bem pra lateral. Então, a gente vai ter que reconstruir essa farm aqui no centro pra ela ficar mais eficiente. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite pra te fazer. Eu juro que é rápido, não pula essa parte, que é o seguinte, você já é um inscrito ou inscrita aqui desse canal? Pois é, galera. Se inscreve aqui porque nós queremos criar a maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube. E pra isso, eu preciso muito da sua ajuda. A gente tem que mostrar essa força que o Minecraft Bedrock, essa versão de console, de PE, de Windows 10, também é bem legal. Então, se inscreve aqui e vem fazer parte dessa história com a gente. Porque pra ter um Dio Anota 1000, é só com um vídeo do Dio todo dia, saindo vídeo aqui no canal às 9 horas, uma variedade de coisa. Inclusive, se você quer concorrer a uma cópia, ou seja, uma versão aí de graça de PE, ou do Bedrock mesmo, né? Pode ser de Windows 10 também. Veja esse vídeo que tá aqui embaixo, que eu recomendo. Ó, ó. Tá supimpa, cara. Corre lá, não perde a oportunidade, hashtag Dio Anota 1000. E beleza, vamos então dar umas matadas nesses bichos aqui, cara? Porque pra ser sincero com vocês, eu não esperava que essa farm não funcionasse nada, nem um pouco. E é claro que ela vai ganhar muito em eficiência quando a gente tiver aqui uma espada melhor, que tenha remendo e que também tenha... Ah, ela tá caindo aqui o negocinho! E que também tenha Inquebrável 3, né? Porque a nossa espada aqui tá próxima do fim, cara. Tá, bom, já que a gente já tem um pouco de comida, acho que desde os outros episódios, nesse episódio eu tô querendo dar uma desestressada, porque essa farm aqui, por enquanto parece, me estressou bastante, porque eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achava que ela ia funcionar e não funcionou. E, ao invés de a gente mexer nessa farm hoje, eu tenho um outro projeto. E é o seguinte, galera, toda vez que a gente precisa de entrar e sair do Nether, todas as vezes que a gente precisa de fazer isso, a gente perde um tempão. Por quê? Porque os portais não estão sincronizados. E aí, eu queria fazer um teste com vocês, que é o seguinte, será que os portais no topo do Nether vão sincronizar da mesma forma que sincronizam hoje? Tipo, tudo bugado, tô zoando, mas aquele negócio, né, de dividir por oito e tal? Pois é, hoje a gente vai fazer esse teste e vai fazer aí, então, um portal ligando essa vila, que já é aquela ali, ao topo do Nether, e um outro portal ligando a outra vila ao topo do Nether, pra gente poder andar mais rápido. Vamos ver aqui se a gente já tem alguma obsidiana? Eu acho que não, cara. Nossa senhora, esse negócio aqui tá lotado. Bora já dropar uns ritmos aqui. E, aproveitando que a gente tá aqui, cara, nossa, nós só temos duas diamantes. Nossa, eu não acredito, cara, achei que enchia três. É, nós vamos precisar de mais um. Será que a gente tem ouro? Porque a gente pode tentar a sorte. A gente não tem quase nada de ouro, cara. Nós estamos ruim dos itens ainda, galera. Calma, calma que a série acabou de começar. É, eu tava olhando aqui e realmente nós não temos diamante. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, cara. Bora deixar esses itens aqui. Vamos pegar aquela nossa picareta. Cadê, 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 cadê? Aqui, já tá aqui. E vamos ver quanto que ela tem de durabilidade. A gente consegue quebrar mais 159 blocos com ela. Isso é muito pouco, né? Mas é só a gente tomar bastante cuidado. Eu tô levando uma outra picareta. Não, não tô levando outra picareta, mas porque eu esqueci de pegar. Agora sim, eu tô levando uma outra picareta de ferro aqui pra gente utilizar em caso de emergências. E vamos começar fazendo o seguinte, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sincronizar aquele portal que tá lá com as dimensões exatas. Mas, antes disso, eu vou aproveitar que eu tô aqui na metade do caminho já e vou pegar essas obsidianas que ficaram pra trás aqui que a gente colocou em algum episódio passado. Beleza, já pegamos as obsidianas aqui. Temos seis, só que pra fazer um portal, a gente vai precisar de, no mínimo, dez. E com as contas que eu tava fazendo ali, cara, eu acho que talvez a gente já tenha a quantidade total de obsidianas que a gente precisa pra poder fazer todos os portais. E eu tava querendo mover aquele portal de lá pra cá, cara. Pra ficar mais perto, mais prático e a gente gastar menos comida nessa andança. Então vamos fazer o seguinte, vamos retirar esse portal que tá aqui. Tomara que depois a gente consiga ir pro mesmo portal lá no topo do Nether, senão, nossa senhora, vai ser complicado. E agora, o que a gente tem que fazer é encontrar uma coordenada boa pra gente fazer esse portal do lado de lá. O que quer dizer uma coordenada boa? Tá aí uma coisa que você tem que prestar bastante atenção quando você quiser sincronizar os portais. Cara, olha o estrago que um creeper fez aqui em off, enquanto eu tava jogando. Ainda bem que eu não tava gravando a Nubis que eu dei, porque foi feio, viu? Beleza. Ó, você tá vendo aqueles números ali da posição? Se não tiver aparecendo, vai aqui em opções e, se não me engano, aqui embaixo, você liga aqui mostrar coordenadas e vai mostrar aquele número ali pra você. O que nós temos que encontrar, assim, pra facilitar, né? Não precisa ser exatamente o que eu vou falar agora, mas se for exatamente o que eu falar agora, vai ficar mais fácil. Mas o que a gente precisa de encontrar é um número exatamente divisível por 8. Então, vamos pegar aqui 3978. Agora, a gente vai pegar a calculadora, porque, né, esse tipo de conta, assim, não precisa da gente fazer na cabeça. Aqui, ó, 3984 dividido por 8 vai dar 498, ou seja, é divisível certinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai achar exatamente essa coordenada aqui, e, se não me engano, é que 3984, beleza. É esse bloco aqui. Mas, é o seguinte, a gente não precisa ficar preocupado com o Y, que é esse 65 ali do meio, mas a gente precisa ficar preocupado com o Z, que é esse aqui. E aí, a gente precisa de encontrar um outro número. Eu vou até salvar esse aqui, 498, porque a gente vai utilizar isso. Um outro número que seja divisível por 8, ó. Menos 284 dividido por 8 não é divisível certinho. Então, aqui no caso, a gente pode ir para 282 dividido por 8, não deu. 280 dividido por 8, deu 35. Maravilha. Então, 280, cara, seria mais ou menos aqui para dentro dessa montanha. Maravilha, ó. Então, aqui, ó, 281, 280. Maravilha. Então, aqui, ó, nesse bloco aqui, o 3984 e o menos 280 são divisíveis completamente por 8, sem ter a casa decimal, que é aquela que fica ali do lado direito da vírgula. A partir disso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, nós vamos construir um portal do Nether. E por que que precisa ser exatamente divisível por 8, tio? Bom, para facilitar a gente sincronizar portais que estejam perto uns dos outros, tá? E não bugar. A gente sabe que o Minecraft Bedrock é extremamente bugado com essas coisas, né? Então, é melhor não facilitar, tá? Mas se, vamos supor, você quiser fazer o portal e não for completamente divisível por 8, e der alguma casa decimal, não tem problema, você pode fazer. Mas se você construir um portal muito perto lá no Nether, é capaz que não vá sincronizar direitinho. Então, vamos pegar aqui nossa pederneira, vamos ligar. Ih, eu esqueci de pegar aqui as coordenadas lá do Nether. E bora lá para a gente colocar o portal exatamente no lugar certinho para poder sincronizar. Vamos ver aqui. Beleza, saímos aqui em cima. E, bom, como a gente fez as contas aqui, ó, a gente precisa de encontrar o 498 e o menos 35, né? Se o outro ali tiver um menos, igual a gente tinha menos 280, você divide o 280 por 8 e depois o resultado você coloca o menos na frente, beleza? Então, vamos quebrar esse portal aqui para ele parar de sincronizar com aquele antigo. Maravilha, pegamos todas as obdianas e agora a gente precisa de encontrar 498 menos 35, ó. Menos 35 é para esse lado de cá. O 498 é para aquele lado de lá. Então, vamos andar aqui até chegar no 498 menos 35, que é nesse bloco aqui, ó. Maravilha. Então, agora aqui a gente tem que fazer um portal. Eu vou fazer o menor portal possível para a gente economizar, né? Lógico, nós estamos na pobreza danada nessa série aqui. E lembrando, ó, para fazer o menor portal do mundo é esse aqui, cara. Esse aqui, essa belezinha aqui. Agora é só a gente ligar e entrar nele, torcer para sincronizar exatamente com aquele outro portal. Será que vai dar certo? Será, cara? Ó, vamos entrar. Pera aí, pera aí, pera aí que a gente precisa ver esse bloco aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Música do suspense. E beleza, chegamos maravilhosamente aqui na nossa... Eita, cara, já está noite, já está noite. Chegamos maravilhosamente, mas está noite. Vamos dar uma dormidinha rapidinha aqui para a gente não correr riscos desnecessários. E agora a gente vai fazer o seguinte. Beleza, o nosso portalzinho aqui, então, está tudo tranquilo. Só que toda vez que eu tenho que ir lá naquela outra vila, e ela é muito útil, e eu tenho que fechar esse buraco aqui que ele não serve para nada, pera aí. Mas como eu estava falando para vocês, agora a gente tem que ir lá na outra vila e achar também um número que seja divisível por oito certinho para a gente conseguir andar dessa vila para a outra em menos de dois... Na verdade, em menos de um minuto, cara. Vai ser a mão na roda. Ainda mais porque no topo do Nether não tem lava, não tem nada, não tem nenhum mob que pode spawnar para bater na gente, cara. Realmente, topo do Nether no Minecraft Bedrock é uma coisa que a Mojang tem que adicionar para a gente. Maravilha! Chegamos aqui na nossa vila, e olha só o que temos aqui. Vários farmers aqui que a gente vai utilizar com certeza deles em um futuro próximo. Nossa, inclusive essa vila aqui só tem fazendeiro, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado para não matar ele sem querer, né, ficando aqui à noite, o zumbi pode matar todo mundo. Mas, beleza. A gente fez esse portal aqui dentro, e eu estava querendo ver se ele está em um lugar correto, ó. Não, já estou vendo que ele não está em um lugar correto. Está vendo que tem ímpar no final, ímpar no final, não é divisível por oito. Então, bora quebrar esse portalzinho aqui. Tchau, tchau. Beleza, e agora nós temos que encontrar, vamos ver se você aprendeu, hein? Nós temos que encontrar uma coordenada que seja divisível por 8. Vamos pegar a calculadora aqui, novamente, e 3, 5, 2, 4 dividido por 8, não deu. Então é 3, 5, 2, 8 dividido por 8, vai dar 4, 4, 1, que é o número inteiro. Então vamos ver se a gente consegue alcançar aqui. 3, 5, 2, 8, maravilha aqui, nesse bloco de cá. Então vamos anotar essas coordenadas aqui para a gente não perder. 3, 5, 2, 8, e dividido por 8 dá 4, 4, 1, beleza. Agora a gente precisa de encontrar a segunda, né? A segunda, vamos testar aqui, ó. 307 dividido por 8, não deu. Então a gente pode fazer o teste aqui, ó. 3, 6, 8 dividido por 8, dá 46, maravilha. Então, menos 3, 6, 8 e menos 46, que é a divisão. Tranquilo. Então nesse bloquito aqui, nós vamos fazer o nosso portal do nele. Bora lá. Beleza. Colocamos aqui, ligamos o portal. Só, cara, só, cara. Falta duas obsidianas. A gente vai ter que ir atrás de obsidiana. Vamos ver se a gente acha alguma caverna rapidamente aqui para a gente conseguir as duas que faltam para a gente conseguir fazer o portal e linkar corretamente lá no topo do nether. Ó, encontrei lá, vem. Isso aqui é a coisa mais bizarra que eu já vi no Minecraft, cara. O que é isso aqui? Não, pera aí. Vamos colocar. Não, isso aqui. Não, não é possível. Atualiza. Agora foi. Agora foi. Não fez nenhum sentido, cara. Isso aqui é uma coisa mais bizarra, aquela. E finalmente encontramos. Inclusive, encontramos não só isso, mas como várias outras coisas aqui. Mas vamos manter o nosso foco, que a gente só quer as obsidianas. Quebra, 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 quebra. Aê, uma já foi. Quebra, 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 quebra. Vai. Quebra, 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 quebra. Vai, minha filha, vai, minha filha, vai, minha filha, vai, minha filha, vai. Aê, consegui uma outra também. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, agora sim. Beleza. Bora voltar lá em cima e realmente fazer o teste Pra ver se vai funcionar a sincronização de portal, cara Eu tô ansioso, porque como a gente editou essa versão Eu não tenho a menor ideia se vai funcionar da mesma forma Igual funciona Do mesmo jeito que eu não tenho a menor ideia de como sair daqui Tem um esqueleto ali Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Senhora Eu achei que ia cair na lábia Uhul Já cheguei chegando Cheguei chegando aonde? Daquele lugar que a gente sofreu o episódio passado Pegar o suridente que não se vira pra nada Isso me deixa chateado Mas enfim Chegamos aqui na vila E bora fazer o teste aqui Pra ver se vai funcionar, hein Vamos entrar nesse portal aqui E se tudo der certo A gente vai spawnar lá em cima mesmo Vamos ver A gente vai spawnar lá em cima Beleza Spawnamos no mesmo E agora a gente vai no 4 4, 4, 1, 1 Que é pra cá E vamos no menos 46, cara Que é pra esse lado de cá Então, menos 46 Chegamos E agora O 4, 4, 1 Vamos ver aqui Opa, passamos Passamos direto 4, 4, 1 Exatamente aqui Então agora Bora fazer esse portal Olha só como é tão perto, cara E ver se realmente vai funcionar, cara Nossa Senhora Ô, é sério Eu tô Eu tô Eu tô ansioso, cara Porque se não funcionar Nossa, a gente vai ter que ficar andando Do lado pro outro A gente não vai poder fazer o sistema Que eu tava pensando em fazer aqui Um medder hub maluco aqui em cima, cara Chegou a hora Galera A gente vê se isso aqui vai funcionar, hein Nossa, peraí Peraí Vamos ver se eu consigo Será que... Ah, rapaziada Você acha que eu sou noob? Só sou meio noob Vamos lá, hein Vamos entrar aqui E se tudo der certo Eu vou spawnar Lá na outra vila Na segunda vila Que fica do lado do mar, hein Vamos lá Vamos cruzar os dedos E... Ah, maravilha, cara Tá sincronizado Que coisa linda E agora Vamos ver se o outro Continuou sincronizado Vamos entrar nesse aqui Vamos ver se a gente vai sair no certinho Ah, maravilha, cara Saiu no certinho E agora vamos entrar naquele ali E ver se a gente vai sair lá na nossa casa, hein Nossa, depois a gente pode fazer uns lá embaixo também, cara Pra ser muito mais rápido da gente chegar lá O que vocês acham? Fazer umas passagens malucas aqui E... Voilá Chegamos em casa, rapaziada Maravilha, maravilha, maravilha Só dar uma dormidinha rápida aqui E agora, pessoal Tá na hora da gente fazer umas trocas Com o Seguis Beralda E encantamentos melhores Mas, infelizmente Esse episódio vai ficar por aqui E se você tá gostando de Em Busca do Topo do Nerd Dessa série maravilhosa que estamos fazendo aqui No Bedrock Não se esqueça de deixar o like Lembrando que essa série aqui é exclusiva do Dio Aqui no Brasil Então deixa o like dessa belezinha Se inscreve aqui no canal E lembrem Pra ter um Dino Atamil É só com o vídeo do Dio Todos os dias Todos os dias A partir das nove horas Aqui no canal Tem vídeo de tudo que você quiser Você não vai enjoar do conteúdo Dá um voto de confiança E convida um amigo também Pra você concorrer Pra ganhar o Minecraft Bedrock Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Se cuida Te vejo amanhã E tchau Mais 3,980 Divido Nossa 3,980 Aqui ó 3,980 E oito Peraí Não